O acidente envolveu este caminhão placas de Francisco Beltrão e uma Amaroque. Logo após a batida, foi retirada do local. Foi uma colisão traseira, na rodovia que liga Pato Branco ao município de Vitorino, na manhã desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local. Filas se formaram nos dois sentidos da rodovia. O trânsito ficou em meia pista por alguns minutos.